Hoje eu e um amigo vamos ficar 24 horas comendo comidas coloridas no Japão Vamos lá Paulo, vem que cor você vai tirar Vamos lá... Vermelho E eu vou cair com a cor azul Agora a gente vai ter que ir até a loja e comprar essas comidas Lembrando que eu tenho que ficar o dia inteiro só comendo comida da cor azul E eu na cor vermelha, vamos lá comprar Aí Paulo, chegamos e agora eu vou escolher as minhas comidas azuis E eu vou escolher as minhas comidas vermelhas Já achei o primeiro que é tipo um macarrão e um copinho Ah, esse aqui é legal, vou levar Azul Mais um pro carrinho Carrinho não Sexta Salgadinho? Vou levar Hum, alguma coisa de um potinho azul Não faço ideia do que é, mas vou levar Que negócio é esse aqui? Eu não sei, mas parece bom Vou levar Aí galera, eu tava dando uma olhadinha aqui Olha que legal Achei essa latinha do Pikachu, então vou levar E também achei essa pequena redondinha aqui escrito Alegria Frio Eu não faço ideia do que é, mas vou levar Galera, eu vi essa caixinha de suco aqui Vou levar Ah, pepeiro chocopuki Também não sei o que é, vamos descobrir Mas eu vou levar Aí família, eu comprei tudo que eu preciso E... Paulo? O que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim comprar também Você esqueceu que eu tava aqui no início do vídeo? Ah, é verdade, mas agora se vira pra ir embora Chegamos em casa e é isso que eu comprei Um miojo Um docinho que eu não conheço Um chips azul Uma caixa de chocolate Um suquinho azul E essa caixinha colorida Eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente pra eu passar o dia Mas se precisar eu volto lá e compro mais Eu também cheguei e essas são as minhas coisas Um chips de camarão Um miojo Um suquinho que eu acho que é de maçã Um potinho vermelho que eu nem sei o que é Isso aqui que eu tô morrendo de medo do que é Como vocês estão vendo, tá de dia e tá amanhecendo Então eu vou aproveitar pra tomar um café da manhã E vou escolher alguma dessas coisas pra ser o meu café Vamos lá Nenhuma eu já experimentei na minha vida Eu vou começar com isso aqui que parece ser Um biscoito de palito de chocolate cookie Say hello with pepper De onde será que é isso, hein? Pelas letras que estão aqui no fundo da embalagem Parece que é de bem longe E esse suquinho aqui, mano Que ele tem a embalagem azul Mas é um suco de laranja Aí, mano, será que a gente fica alegre depois de tomar a alegria? Não Não é ruim É muito bom Mas eu acho que eu devia estar tomando gelado, né? É muito bom Ela é totalmente laranja Isso aqui parece ser totalmente asiático Porque não tem nada escrito em português E, mano, olha isso É um palitinho com chocolate Caraca Desde o primeiro desafio Eu me dei super bem De café da manhã eu vou tomar esse refrigerante aqui É de morango Do Pokémon, velho E pra comer tem esse biscoitinho aqui Que também é de morango Mano, tá tudo em japonês aqui Mas, se eu não me engano, isso aqui é do Ultraman, né? Tenho certeza que todo mundo já fez isso aqui É bom Agora vamos experimentar esse refrigerante de morango aqui Também é bom Gostei Acho que eu me dei bem nesse café da manhã Muito tempo se passou e chegou agora a hora do almoço Nossa, meio-dia Já tá na hora de fazer o meu almoço Tá na hora do almoço Vou lá preparar meu rango Até o primeiro almoço eu vou comer esse miojo Que é o Olaglamen Ele parece que é de... Não faço ideia Mula, cebolinha, camarão e algas E de quebra eu já vou tomar esse refrigerante do Pikachu Que também é azul Ele é de tangerina Que estranho Vem uma embalagem azul Mas é de tangerina Tá E a minha sobremesa vai ser esse docinho aqui Parece que é um mini pudim Mas a embalagem azul é o que vale Oh, man Sachê aqui Nossa Cheiro ruim Não sei que a maioria que tá me assistindo agora gosta de camarão Mas eu odeio Nossa Nossa Depois de colocar água quente E ficar um tempão esperando Finalmente eu acho que esse miojo de copinho ficou pronto Enquanto não fica pronto o miojo Vamos abrir isso daqui E velho meu Deus Que que é isso, cara? E se eu vou comer a sobremesa antes do prato principal Falei? Que isso Ai, tem uma água muito estranha em cima Ah, que bivarro Não, bem guapo Acho que ficou pronto, velho Mano, olhando assim Parece os que vendem no Brasil normalmente Sério Parece Mesmo cheiro de ração pra peixe, velho Não é tão ruim igual eu imaginei E vou aproveitar e vou tomar o meu refrigerante aqui do Pikachu Que é de tangerina Não é ruim, mas também não é Vamos dar uma olhadinha na cor desse refrigerante Ué, ele é transparente E tem gosto de tangerina Que bizarro É galera, mas esse foi o meu almoço Eu vou continuar comendo aqui E vamos voltar depois no lanche da tarde, né? É galera, enquanto o Nicolas tá almoçando ali Eu também vou preparar o meu almoço Que é esse miojo Esse solgadinho E esse suquinho aqui que parece ser de maçã E eu vou começar com esse solgadinho aqui de camarão Pelo que eu entendo de asiático Aqui tá escrito lagosta Mas vamos tirar a certeza disso Biscoito com sabor de camarão Vamos comer um aqui É bem quente Mas até que é bom Ele foi uma ótima entrada Agora vamos pro prato principal Agora esse miojo aqui Aparentemente aqui ele é de legumes Ele parece ser apimentado O problema da cor vermelha é isso, mano Que tudo que é vermelho tem pimenta É, tem cheiro de legume E pimenta Ah, vou tomar um suquinho Esse suquinho de maçã aqui me salvou Inclusive ele é muito bom Agora eu só volto no lanchinho da tarde Como havíamos almoçado tarde Nosso lanchinho da tarde foi meio que lanchinho da noite Antes do jantar Foi igual vocês viram o lanche da tarde Eu comprei esse chipzinho aqui Esse salgadinho Que atrás tá escrito umas coisas nada a ver, mano Mas parece ser o nacho sabor Não tem Sabor Nath Parece um Dorito Sem a partezinha laranja É só uma farinha Não tem gosto de nada Eu não sei se isso aqui É pra gente colocar Alguma coisa junto pra comer Tipo uma guacamole Alguma coisa Mas não tem gosto de nada Não é ruim Mas também não é nada espetacular E agora eu vou abrir esse potinho azul Que pelo que eu tô vendo aqui numa imagem Parece que são alguns biscoitinhos assim Se eu não me engano o Paulo Abriu uma dessa também Deixa eu ver se é parecido Só que o meu é azul E o meu dele era vermelho É exatamente a mesma coisa São uns palitinhos com um iogurte aqui do lado Pra gente comer assim Gosto de azul Eu não vou mentir pra vocês Essa era a hora que eu mais temia Porque na hora da gente passar as compras Eu acabei passando isso aqui Sem querer assim mesmo saber O que que é isso aqui mano Parece que tá escrito aqui Kinshi Acho que é o nome disso aqui Mas vamos descobrir juntos O que que é Cês não tão ligado O tanto que o cheiro tá forte mano Tá muito forte o cheiro disso aqui Galera eu tava dando uma olhada aqui no Google E parece que o nome disso aqui é Kinshi É um repolho Arroz em pó Pimenta vermelha em pó Açúcar E alho E tem um pouquinho de extrato de alga marinha E pelo menos é vegano Olha isso aqui mano Parece que é um peixe Sei lá Nossa Que cheiro forte mano Ah 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 Eu não aguento velho Eu não aguento Nossa galera É muito ruim velho Nicolas Nicolas Dá uma olhada nisso aqui mano Hã? O que? Nossa Mas que cheiro é esse? Cheiro horrível Credo mano Vai experimenta Eu duvido de você experimentar Olha o cheiro disso mano Pela galera de casa Pera aí Você não vai querer mais isso aqui? Não Que isso de perto de mim Então Quer dizer que você perdeu né? É Isso mesmo Então eu vou comer isso daqui Pela galera de casa Inclusive se inscreve no canal por isso Eu ganhei né Paulo Uhum E muita pimenta Ah Dá licença Paulo Ah Eu preciso de água Ah E esse foi o vídeo Se você gostou deixa seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal